Recreto de adoração Não vou me prostrar A imagem de escultura desse rei Não vou adorar Me disseram que a fornalha Para mim preparada já está Mas o ouro se refina no fogo Me disseram também Certamente irás morrer Mas eu não me arrependo Mesmo assim eu não me rendo Por Deus na fornalha entro Morrer com Cristo é viver Quando a música tocar Eu não vou me prostrar Quando a música tocar Eu não vou adorar A imagem desse rei Não me renderei Refinado sairei Como o ouro da fornalha A Bíblia conta a história de três Jovens fiéis Que não adoraram E não se prostraram A imagem de um Deus Feito por mãos Consequentemente atraíram A ira do rei Que sobremaneira Mandou aquecer a fornalha Para os três jovens Sadraque, Mesaque e Abed Nugo da grande fornalha Não tiveram medo Então o rei mandou lançar Os três jovens no fogo O desfecho glorioso Então começa a acontecer Fogo não queima a fé De um fiel disposto a morrer Por amor A um Deus quer poder Então o rei Espantado levantou-se de pressa E aos seus conselheiros Questionou dizendo Não lançamos três jovens Do fogo atados Que mistério é esse Eu estou vendo quatro Que andam e passeiam Pra lá e pra cá Nem fogo seus cabelos Pode queimar É o decreto Que todos adorem Esse Deus Que entra no fogo E passeia com seus Esfia a fornalha Do selvo fiel É o Deus poderoso O Emmanuel E hoje eu sinto A presença dele aqui Os passos do mestre Eu já posso ouvir Andando no meio Da congregação Esfiando a fornalha Pra você, irmão Santo Ele é santo Santo Nosso Deus é santo Santo Ele é santo Santo O meu Deus é santo Eu entro com Deus na fornalha Pois sou mais que vencedor Meu Deus espiou a fornalha Chama alguma Me queimou Eu entro com Deus na fornalha Porque sei que Ele é fiel Eu sirvo a um Deus imbatível Eu sirvo a um Deus imbatível Odeiroso Emmanuel Onde é santo Ótimo E assim Caminho Onde é ser O que é isso?